Olá pessoal, eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Na aula de hoje vou fazer esse lindo colete em tricô, super fácil de fazer e bem rápido. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal e dê um toque no sininho, assim você não perderá os vídeos que estarei postando. E compartilha com as amigas. Vamos conferir a lista de materiais e dar início à aula. Para fazer esse colete eu vou utilizar dois novelos do fio Amiga da Círculo na cor 9561, agulha para tricô número 8, pode ser a reta ou a circular, um botão, agulha para crochê somente para fazer uma correntinha, agulha para tapeçaria e a tesoura. Eu vou iniciar esse colete de uma maneira diferente. Como ele é aberto, então eu vou começar pela lateral da frente. Vou colocar 44 pontos, já incluindo as bordas. Pontos na agulha. Agora eu vou fazer quatro carreiras em tricô. No direito e no avesso. Finalizando essa carreira, viro o trabalho, volto tudo em tricô também. E completo quatro carreiras. Já fiz as quatro carreiras em tricô. Agora vamos começar um ponto fantasia. Eu vou fazer um ponto de borda. Três meias. Um tricô. Três meias. Fio à frente, um tricô. Até chegar lá no final. Quero mostrar pra vocês como eu vou finalizar essa carreira, olha. Fiz três meias, um tricô e sobrou três pontos. Esses três pontos, ele vai ficar uma borda de três pontos tricô, que vai ser a minha barra do colete, tá? Então, olha. Esses três sempre vai permanecer em tricô. Viro o meu trabalho. Faço os três pontos em tricô. E agora, eu volto acompanhando os pontos. Um meia. Três tricô. Um meia. Três tricôs. Até chegar lá no final e fazer o ponto de borda. Olha, o avesso do trabalho finaliza dessa maneira. Três pontos tricô e o ponto de borda também em tricô. A próxima carreira, que é a terceira, nós vamos fazer o ponto de borda... Uma laçada pra meia. E faço, nesses três pontos, um mate duplo. Tiro um ponto sem fazer, pego dois pontos juntos. E pego o ponto sem fazer, passo por cima. Mate duplo. Trago o fio à frente, porque aqui eu tenho um tricô. Antes de fazer o tricô, dou a laçada. Um tricô. Levo o fio lá atrás, laço pra meia. E faço o mate. Tiro sem fazer, pego dois pontos juntos em meia. Pego o ponto meia e passo por cima. Aquele ponto sem fazer. Trago o fio à frente, laço pra tricô. Um tricô. Levo o fio lá atrás, laço pra ponto meia. Tiro o ponto sem fazer. Pego dois pontos juntos, pego o ponto sem fazer, passo por cima. Completei o mate duplo. Então, é assim a gente segue até o final da carreira. Como eu vou finalizar essa carreira? Fazendo a laçada pra tricô, fazendo um ponto tricô e os três pontos de borda, todo em tricô. Viro o meu trabalho e vamos voltar acompanhando os pontos. Primeiro, os três pontos tricô, que é a minha borda. Agora, eu sigo, olha, um meia. Aqui, eu tenho a laçada e o mate. Então, eu vou trabalhar tudo em tricô. Pegando a laçada, olha, pra formar o efeito do buraquinho, tá? Um meia, três tricôs. E assim a gente segue, ó, até finalizar todos os pontos. Voltei o meu trabalho, estou do lado direito novamente. Então, o ponto que eu vou trabalhar vai ser somente esse. Agora, a gente volta lá na primeira carreira. O ponto de borda. Três pontos meia. E um tricô. Três pontos meia. E um tricô. Nós vamos repetir essas quatro carreiras. Depois, eu volto o avesso acompanhando os pontos. E na próxima carreira, a gente já faz a carreira onde tem o mate duplo, tá? E volto o avesso acompanhando os pontos. E vamos repetir essas carreiras até o tamanho do seu colete. Eu vou fazer o meu com 90 centímetros, que é o tamanho do busto. Então, você vai medir seu busto e vai fazer essa tira no tamanho do seu busto, tá? O M, o P, o G, o GG. Então, você vai ter que tirar a sua medida pra ver o tamanho da sua tira, ok? Então, deixa eu dar uma adiantada e já volto. Eu já tenho aqui 90 centímetros. Então, aqui, olha, o início das quatro carreiras. E aqui, eu tenho aqueles pontos de borda, os três. E desse lado, onde eu tenho um ponto de borda, tá? Então, olha, deu os 90 centímetros. E eu vou fazer agora as quatro carreiras aqui de tricô pra gente iniciar a parte superior do colete, tá? Então, agora, eu venho aqui e vou fazer as quatro carreiras de tricô, direito e avesso. Já fiz as quatro carreiras de tricô. Agora, eu vou arrematar esses pontos. Olha, eu estou do lado direito e vou arrematar em tudo em tricô, tá? Lembrando vocês, não ajustar muito esses pontos aqui do arremate, porque senão a sua frente do colete, ele vai repuxar, tá bom? Então, arremata assim, ó, bem normal, bem soltinho. Arrematei todos os pontos, olha, ficou bem molinho, tá? Agora, eu corto esse fio. Arremato aqui. E agora, nós vamos começar a parte onde vamos fazer a cava. Então, eu vou dobrar ao meio. Eu achei, olha, a metade dessa tira, que é o meio das minhas costas, tá? Daqui, eu marquei 22 centímetros e marquei também. Desse outro lado, a mesma coisa, 22 centímetros. E aqui, então, eu vou ter as minhas costas com 44 centímetros. E aqui, eu tenho a minha frente, tá? Os pontos aqui que sobrou nessa lateral e desse lado também, olha, a mesma quantidade em centímetros. Então, agora, olha, nessa lateral, aonde eu tenho um ponto de borda, quando eu fiz essa tira, é onde eu vou levantar os pontos pra subir a minha frente. Aqui, eu tenho a barra, aonde eu fiz com três pontos de borda. Então, ficou a barra. Então, com uma agulha de crochê, eu vou levantar os pontos até chegar aqui no marcador. Olha, eu prendi o fio aqui, puxei com agulha de crochê e coloco na agulha de tricô. Aí, eu venho aqui, ó, onde eu tenho outro pontinho, puxo o fio, coloco na agulha de tricô. Puxo o fio. E assim eu vou, olha. Aqui tá fácil porque você tem os cordões, mas quando chegar no ponto fantasia, você vai pegar, olha, onde tá mais firme, não onde você tem as laçadinhas, olha. Você vem aqui onde você tem o pontinho de borda. Eu levantei, olha, até chegar aqui no primeiro marcador, 30 pontos, tá? Então, agora, eu vou trabalhar carreiras em tricô, direito e avesso, por 20 centímetros, que é o tamanho que eu quero a minha cava, tá? Então, agora, olha, é só virar o trabalho e seguir agora em pontos tricô, direito e avesso, por 20 centímetros, ok? Então, vamos lá, dá a adiantada e já volto mostrar pra vocês. Já trabalhei, olha, 20 centímetros aqui na parte da frente e arrematei todos os pontos. Percebem que eu trabalhei numa linha reta, tá? E também, já levantei os pontos na outra parte da frente, porque é tudo igual. Tá vendo? Aqui eu tenho um marcador. Levantei a mesma quantidade de pontos e subi também 20 centímetros. Agora, nós vamos levantar pontos nessa parte das costas, olha, de um marcador até o outro. Eu venho aqui, olha, eu tenho um marcador que separa a minha frente das costas, coloco o fio e puxo. Coloco na agulha de tricô. E assim, olha, eu vou levantando os pontos, colocando na agulha de tricô. E sigo dessa maneira até chegar lá no outro marcador. Levantei os pontos aqui na parte das costas e eu tenho 50 pontos na agulha. Então, agora, nós vamos trabalhar tricô direito e avesso até eu atingir o mesmo comprimento da parte da frente. Tá? Então, agora, é só seguir tricô no direito e no avesso por 20 centímetros. Já trabalhei, olha, na parte das costas mais 20 centímetros e agora eu vou arrematar todos os pontos. Sempre fazendo um tricô, mais um tricô, pegando o primeiro, passando por cima. E assim, a gente segue. Arrematei todos os pontos, agora eu vou cortar esse fio. E aí, vamos costurar os ombros. Para os ombros, eu marquei 12 centímetros, olha, sentido cava para o decote. E do outro lado também, 12 centímetros. Na parte da frente, também fiz a mesma coisa e coloquei o marcador. Agora, olha, com a agulha de tapeçaria, eu vou costurar esses 12 centímetros. Eu venho aqui de um lado, pego o fiozinho, venho do outro lado, e assim eu vou costurando, olha, toda a parte do ombro. Toda. Já costurei os dois ombros, e agora eu vou fazer a casinha para pregar o botão. Eu vou vir aqui, aonde eu levantei os pontos para fazer a parte superior do colete. Eu vou prender o fio. Bem aqui, olha, nessa união. E vou fazer as correntinhas. Você vai fazer a quantidade de correntinhas de acordo com o tamanho do seu botão, ok? Então, eu vou fazer, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E volto, olha, prender num ponto baixo. Então, aqui, olha, eu tenho a casinha. E viro o trabalho, e volto fazendo pontos baixos dentro dessas correntinhas. Só pra gente ter uma argolinha pra botar o colete. Olha, feito essa carreira de pontos baixos, prende lá no colete, e finaliza arrematando esse fiozinho. Aí, eu tenho essa argolinha. Agora, eu corto esse fio. E com a agulha de tapeçaria, você faz o arremate, ok? Ok? Aí, prende bem aqui, olha, no colete, esse fiozinho, e faz o arremate, ok? E aí, fica, olha, o caseadinho pra você fechar o seu colete prendendo no botão. Olha, e do outro lado, da parte aqui, olha, onde eu fiz a parte superior do colete, e aqui eu tenho o corpo. Aqui, eu levantei os pontos, desse lado, eu vou pregar o botão. Então, eu venho, olha, com a agulha de tapeçaria, deixo uma pontinha lá do lado avesso, e prego aqui, olha, o botão. Vamos passar várias vezes, pra que o botão fique bem firme. Agora, eu levo lá do lado avesso. Prendo bem aqui o fiozinho, e as duas pontinhas, olha, eu vou dar um nó. E escondo aqui a pontinha, ó, e posso cortar esse fio. Agora, você fecha aqui o seu colete. Olha que interessante que fica. Aqui, você vai dobrar uma golinha. E assim, o colete ficou pronto. Olha que charmoso. E eu espero que vocês tenham gostado, e até o nosso próximo vídeo.